Tudo começou depois que eu Descobri naquela linda flor A beleza, os encantos seus A essência desse teu sabor Tive o gosto de ficar a sós Junto àquela que eu tanto quis E cheguei até pensar que nós Tínhamos tudo pra viver feliz São momentos que eu acreditei Que eu pudesse um dia alcançar Nessa ilusão que eu me criei Só me deixou tanto a desejar Como sempre vou me confundir Pois não é tão fácil entender Essas que não vivem pra servir E outras que não servem pra viver Música São momentos que eu acreditei Que eu pudesse um dia alcançar Nessa ilusão que eu me criei Só me deixou tanto a desejar Como sempre vou me confundir Como sempre vou me confundir Pois não é tão fácil entender Essas que eu pudesse um dia alcançar Essas que não vivem pra servir E outras que não servem pra viver Música Música Música